Minha esposa e eu temos um segredo para fazer o casamento durar. Agora, duas vezes por semana, vamos a um ótimo restaurante, com boa comida, bons amigos e uma boa bebida. Ela vai às terças e eu às quintas. Também dormimos em camas separadas. A dela em Fortaleza e a minha em São Paulo. Certo dia, perguntei a ela aonde gostaria de ir em nosso aniversário de casamento. E ela disse, ah, em algum lugar que eu não tenha ido há muito tempo. Então, eu sugeri a cozinha. Atenção, o casamento é a causa número um do divórcio. Estatisticamente, 100% dos divórcios começam com um casamento. O meu casamento, por exemplo. Eu me casei com a senhora certa. Só não sabia que o primeiro nome dela era sempre. Já faz 18 meses que eu não falo com a minha esposa. E isso porque eu não gosto de interrompê-la. Está bem que a nossa última briga foi tudo culpa minha. Mas ela disse, o que tem na TV? E eu disse, poeira? Mas é como dizem, não? No princípio, Deus criou o mundo e descansou. Então, Deus criou o homem e descansou. Depois, Deus criou a mulher. Desde então, nem o homem, nem o mundo e nem Deus tiveram mais descanso. Deus criou o homem e descansou.